Agora a gente falando sobre incêndio, dois homens foram presos porque eles foram suspeitos, inclusive, de atear fogo em uma área de pastagem ali em Penápolis, bem às margens da rodovia Cixateaubriand. Ou seja, se tem fogo é porque alguém coloca e esses dois caras acabaram sendo meio que pegos em flagrante, né? Explica pra gente a situação deles. É, e nesse caso, Rodolfo, o importante foi a denúncia, né? A denúncia, de fato, funciona e essa denúncia chegou, fez os policiais chegarem até estes dois homens, um de 33 e um de 38 anos, eles estavam com isqueiros e caminhando ali pela margem da rodovia Cixateaubriand em Penápolis. Essa denúncia foi feita por motoristas, né? Foram denúncias feitas por motoristas que passavam pela rodovia Cixateaubriand e acharam aquela situação estranha. Esses homens, eles teriam causado um incêndio que atingiu ali a área rural de Penápolis, bem ao lado da rodovia Cixateaubriand. Claro que quando os policiais chegaram até eles, eles negaram tudo, mas como eles estavam com os isqueiros, né? Acabou sendo um flagrante, considerado um flagrante pela polícia. Eles foram presos e vão responder pelo crime de incêndio doloso, que prevê uma multa, uma pena de 3 a 6 anos de prisão, mais a multa. Um dos homens é da cidade de Barbosa e o outro da cidade de São Carlos. E de acordo com a polícia, ambos possuem antecedentes criminais por furtos e por tráfico de entorpecentes. O incêndio já foi controlado, viu, Rodolfo? Não houve feridos, o total do prejuízo também não foi divulgado. E esses dois homens, eles seguem presos na cadeia de Penápolis e devem passar por uma audiência de custódia ainda hoje, tá? Pelo menos 22 pessoas já foram presas em todo o estado, suspeitas de causarem incêndios. Sete dessas prisões foram aqui na região. Duas em Rio Preto, uma em Jales, uma em Guaraci, uma em Pidorama e agora esses dois em Penápolis. Então, Rodolfo, é o que você falou. Agora, um pouco menos por conta da chuva. Mas enquanto nós estávamos vivendo a parte mais crítica da história, até então, esses incêndios, eles precisavam começar de alguma forma. E em muitas ocasiões, esses incêndios começaram de forma criminosa, viu, Rodolfo? E a gente não entende, né, por que uma pessoa tem capacidade de colocar fogo ali simplesmente por colocar. Porque além de prejudicar o amigo, o vizinho, ele também vai estar se auto prejudicando, né? Porque o ar que ele respira é o mesmo que todos nós respiramos. Então, tem que ter muita minhoca na cabeça para ter condições de fazer uma situação dessa. Ô Flávio, obrigado pelas suas informações.